Que a bendita e tão preciosa paz de Jesus Cristo possa envolver completamente o seu coração. Bendita a paz. O coração do homem anela por paz. Todas as pessoas querem paz. Paz não significa apenas ausência de guerra. Paz não é apenas ver um lago de águas assim, cristalinas e tão suave. Paz, muitas vezes, é na própria agitação da vida onde o coração encontra a paz. Mas há um texto tão interessante da Bíblia que diz que o ímpio jamais tem paz. Ou seja, uma pessoa vivendo em pecado, jamais ela desfruta de paz. Ela pode ter momentos de paz, mas há uma diferença muito grande entre momentos de paz e ter paz. Alguns dizem até o amor. A pessoa não tem uma vida de amor, tem momentos de amor. Não é assim. Sabe quando você se volta para a Bíblia? E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela vai nos ensinando que nós podemos viver o sonho de Deus aqui na terra. Podemos experimentar uma paz contínua, mas é preciso lascar o nosso coração diante de Deus. Abrir o nosso coração. Sabe quando nós confessamos a Deus os nossos pecados? Não é para Deus descobrir as coisas erradas que fizemos. Quando confessamos a Deus os nossos pecados, não significa simplesmente, ah, Deus vai ficar sabendo. Não é isso. Confessar significa falar a mesma coisa. Confessar é isso. É falar a mesma coisa. Por isso, no Salmo 51, a partir do versículo 3, ao momento quando Davi, o Escritor, ele abre o seu coração. E ele começa dizendo assim, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti somente. Preciso que há mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu jogar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Quando eu leio esse texto, o último verso que eu li, mostra o coração de Deus dizendo, Eis que te comprases na verdade e no íntimo. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que é que Deus tem prazer? Deus tem prazer quando você se comprase a verdade no seu íntimo. Quando você pode abrir o seu coração pra Deus. Não é pra Deus ficar sabendo dos seus pecados, das suas iniquidades. Mas pra você mesmo ficar sabendo dos seus erros, da sua separação, da vida que você tem vivido. E é exatamente por isso que ele começa dizendo assim. Eu conheço as minhas transgressões. Não é apenas Deus que eu conheço. E diz, eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço. Você sabe disso. Você sabe dos seus pecados, das suas transgressões. Quando você pisou na forma, quando você quebrou os dez mandamentos. Isso tudo é claro diante de você. E ele abre o coração e diz, peguei contra ti. Muitas vezes você diz assim, eu peguei contra o fulano. Mas não existe o pecado contra o fulano. Todo pecado é o pecado contra Deus. É tão difícil a pessoa falar, eu peguei. Muitas vezes ela quer justificar o seu pecado. Ela quer trazer desculpas para o seu pecado. Ela diz, não, todo mundo faz assim, eu também faço. Ah, todo mundo age dessa maneira, eu também vou agir. Ah, meu líder religioso fez assim, aí eu também vou fazer. Não. A responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta de si mesmo. Ninguém vai dar conta do outro diante de Deus. Você e Deus. Por isso ele abre o coração e diz, peguei contra ti. Contra ti somente. E diz o que é mau perante os teus olhos. Muitas vezes a sociedade aplaude o que você está fazendo. A sociedade pode dizer, não, o que você está fazendo é aceito. Algo que você está fazendo é permitido. Algo que você está fazendo. Não, quem determina o que é mau não é a sociedade. Porque a sociedade está contaminada pelo pecado. A sociedade é manipulada pelas trevas. Mas é Deus. É Deus que diz. Por isso ele diz, peguei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mau perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Fiz o que é mau perante os teus olhos. Perante a sociedade. A sociedade não está nem aí. O mundo não está nem aí. Porque o mundo já não há lei. Mas você pode viver a vida que Deus tem para você. É uma vida que vai fazer diferença. Você não precisa ir no mesmo ritmo da multidão que vai para as trevas. Por isso ele abre o coração e diz, fiz o que é mau perante os teus olhos. O mau perante os olhos de Deus é diferente. Porque o mau perante a sociedade. A sociedade vai aplaudir. Pode dizer, não estou errada. Mas você tem que viver, não o que a sociedade diz. Você tem que viver segundo os princípios daquilo que Deus diz. E ele abre o coração e diz, Senhor. Tu é justo o teu julgar. É puro no teu julgar. E abre o coração e diz, eu nasci na iniquidade. Nem pecado me concedeu, minha mãe. Todos nós nascemos assim. É por isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. Ao ponto de estar escrito, não um justo, nem um sequer. Por quê? Porque todos nós já trazemos do nosso sangue esse germe do pecado. Lá no jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus. Quando o homem desobedeceu. Quando o homem pecou. Porque o pecado é eu fazer do meu jeito. Basicamente a estrutura do pecado é essa. É eu fazer do meu jeito esse pecado. Quando eu escolho o meu próprio caminho. Sem iniquidade. Mas por isso ele diz, Senhor. Se eu se comprasse a verdade do íntimo. Se eu desejo que eu seja verdadeiro. Se eu desejo que eu possa dizer realmente. Eu pequei. Perdoa-me. Nunca alguém vai conseguir enganar a Deus. Nunca. E a Bíblia diz. Enquanto você não se acerta com Deus. Você não tem paz. Enquanto seu coração não é purificado. Você não tem paz. Você pode ir de igreja para igreja. De religião para religião. Jejuar. Fazer isso. Fazer aquilo. Única coisa. É quando você destampa o coração. E diz Jesus. Perdoa. Purifica-me. Transporta-me. Você vai receber a graça do perdão e da transformação. Esse telefone 3429-9550. Ele saiu o seu dispor agora. Para você poder ligar. Queremos orar com você. Queremos conversar com você. Se você não ligar agora. Você pode ligar daqui duas horas. Dez horas. Mas ao ligar. Abre o seu coração. Queremos invocar a graça do Pai. para que você esteja o livramento. Que esse fardo seja arrancado. E a sua vida seja leve. Uma causa do perdão. E amanhã. Se o Senhor permitir. Nesse mesmo canal. Nesse horário. Eu quero voltar. Para continuar. A profetizar vida. Ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Tchau. 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 Tchau.